Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabyte shop e a GVGmall e bom vídeo para todos. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVGmall. Links na descrição. Tem vários desses. O que ela está anotando no mapa? Ah, ela está anotando as relíquias, né? Entendi. Você se formou em que? Em nada. Você se formou em nada. Cara, o que você fez nos últimos 10 anos? Eu joguei videogame. Fiz piadas imbecis. Cara, o maluco está fudido, mano. Não vou ficar zoando não que é foda, né? Porque tem gente que me mandando mensagem, mano. Ai, Baltar, caralho, finalmente aqueles caras da Mil Grau. Eu vou apodrecer atrás das grades. Caralho, 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 caralho. Calma aí, né, filho? Porra. Mano, eu perdi a noção, mano. Caralho. Vai ficar jogando videogame com o Lula. Aí, Tiff, conta aquela piada, Tiff. O que tu fez do sonista? Caralho. A cidade de Minas é exportadora de sonistas. Caralho, a Nadine é burra pra caralho. Vamos lá, Nadine. Explica pra ela, Chloe, o que que é. Que ela não sabe. Ela só sabe bater no Drake. Não, literal, destruição, né? Isso, mas também, em um sentido mais positivo. Tipo, perder o ego, derrubar os seus hábitos. Descobar os antigos. Exatamente. Exatamente. Será que vai até lá? Uma vez mais, com o Gusto. Aqui, vamos lá. Aqui, eu vou tirar o outro. Aqui, eu vou tirar o outro lado. Olha quem tá aqui, o fera, mané Olha aí 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 O que, mané? Olha aí E a Nadine morreu afogada Ah não Caraca Os cara não acaba não Os cara não recarrega não Olha lá O que, mané? 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 O que é isso? O que, mané? 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 hey you wanna give it a shot not paying me nearly enough E a Nadine? Ah, não, a Nadine vai dar dica Agora que tu vem dar dica, igual o Sullivan Porque a porra está pronta, já ela vem dar dica Isso foi perto Isso foi perto Ó, cara, ele levantou Bateu Ah, ela bate só ali em cima, né? Então posso vir pra cá Pra cá Pra cá, ele vai bater lá, né? Ah, a DM está lá Pra cá Pra cá Pra cá Deste game da Drake & Company Aqui É um fogo ou algo. Você está brincando comigo. Eu estou totalmente brincando com você. Aqui vamos. O que? Eu estou desciplindo, mas não era um fogo. Outra água? Sim. É dois por três agora. Agora. Mestre, eu fui para um grande quantidade de problemas para esconder o Tusc. Bem, o Tusc foi o símbol da Hóisela dominância, representando as suas famosas e suas poderes. Um grande trofé para os Persãos. Sim. Eu sempre pensava que o Tusc era algo mais maior, mas... O que? Eu te apoiou depois do Tusc? Eu te apoiou com ela. Ele levou todos os dias e noite pesquisando isso. Todo o nosso dinheiro. Estou perdido em expedições frutas. Eu já ouvi isso antes. Então, o que veio? Eu não sei. Bem, ele enviou a minha mãe. Ele disse que não era mais seguro. E indo para a Austrália. E agora, aqui eu estou. No exterior do Halabadoo. Isso é... Bastante engraçado. E as últimas fortes nestadas por cima das caixas. Aquele com o trident. Ela tem o trident. A Austrália. O seu acidente faz sentido agora. Sim. A Austrália. A Austrália não é exatamente um indian sôname, é? É foi minha mãe. A Austrália. 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 Sankshais quisesse. A Austrália. Ocastrália. Can't hide from me? Another token for my collection. Check it out, it's Ganesh has tried it. Spotted this on the tower too. Ganesh, remover of obstacles. He's a good one to know. You pray to him when you start something new or need to clear your mind of doubts and worries. Oh, remover of obstacles. Exactly. But why the elephant's head? Ah, well, his father Shiva gave it to him. Oh, thoughtful. After Shiva chopped off his human head. Oh. Yeah, we've been there, all of us, am I right? He's always hitting on her family. He's always hitting on her family. Guess we'll find out. Is the gate secure? Not yet. Waiting on Cobra 8. Hey, wanna know how many men are in here? All of them. O que é isso? Toma ele na cara Ai caralho Quer dar uma de pifona, mano Caraca, a Nadine foi lá pegar o cara Não faça isso difícil Não faça isso difícil Porra, não matou o cara? Porra, sacanagem a gente ter matado o cara com a granada, né? Não faça isso 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 Não faça Você é terminado Deve cadarram eu nem tô vendo os caras eu nem tô vendo Eu tô quase matando todos, né? Ué, por que ela não atirou? Caralho, viu o movimento ali? Olha, ela bota a perna, ah não, passou por dentro agora, só porque eu falei Toma esse cara da puta Tomou uma joelhada nas costas Não é bom, Fraser Não é bom, Fraser Obrigado, foi intensa Ok, não é isso Não, isso? O que é o truque aqui? O que? Parece um botão Sim, eu só queria que você tenha uma coisa O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que seria? O que é isso? Oque é isso? O que 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 não fizeram? A perda é de possédão. Isso é perigoso. Você se ameaçou. É só minha dignidade. É só minha dignidade. Uma pergunta. Eu acho que você pode fazer tudo o que você quer. Por que você é tão quente para chegar à shoreline? Sério? Meu parceiro tende meu próprio dinheiro contra mim. Meu lieutenant faz com a bauta. Nathan e Samuel Drake chegam escot-free, e você está perguntando por que eu quero shoreline. Sim. É. Foi na minha camada. Eu esqueci na minha camada. Tudo bem, o que é que você continua jogando com a bauta? É minha camada estressa. Ele apareceu na mail algumas semanas depois que chegamos na Austrália. Ok. Nós melhoramos a seguir. Nós não queremos a salve para ir atrás de nós. Você sabe... Eu tive a minha maior parte de escot-feitos. Você só pega-se e se passa. Eu não gosto de desesperar. Não tem ninguém, amor. Eu gostei. Vou estar na 두� áreas novamente. Eu vou dar ladruburguere. Ele é mau gata. Pode aparecer mais cara o Squarelifeira do safra. Porra! Não há uma Tatiara? Tá vendo? Cらいifero. Ele nem está bacana. ורra! Hum... Certo. Certo. Vamos encontrar um caminho. Eu posso escapar. É ir embora, né? Fraser! Estão vindo, reforçamentos. Félix. Olá! Mãe! 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 Verme! Datamos! Tua! Mãe! Desculpa aí pelas toças Pô, eu nem vi quem foi que me viu aquela hora Come out, show yourself We know you again We know you again Caralho, tu é igual o Batman, né? Porra, Nagini, quase que eu te matei Cagada, hein, Leish? O que as coisas são? Não há treinamento de combate real Ah É um pouco impulsivo Vá para o campo como um maniac Precisa aprender o que significa Contração de curva de curva Certo E último, vestir em um cenário de combate de combate Eu quero dizer, sério Se você quiser olhar para o outro lado, agora é a hora de fazer isso Tô rat, não há muitos de nós aqui O que você fez? 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 O que será que acontece se a gente encontrar todos? Eu vim aqui, olhei o cavalo e não peguei. O que você fez? 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 Hey, fancy a ride in my pocket? Fraser, hold on. Damn it, the rebels took that sight. We shouldn't stay long. All finished. The turret is set up. Finally, what took you so long? Couldn't find the manual. Manual? This is exactly what I've been seeing. This gear is outdated. We need real weapons, if we're supposed to be a proper army. Caralho, Nitin, it's a bad zone, man. Same, nothing. Go check there. I will look at you. Okay, shit! Have eyes on this! You will pay off that! Damn, I thought it was a signaler. Go, go, go! Get down! ele vai matar ele Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.